Oi galera, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no canal Fazendo minha novela da... Minha novela da Polly Então, a principal dessa história Vai ser... Desse capítulo vai ser a Gabi Essa daqui, essa Polly E ela vai acordar O nome desse capítulo é... Gente, agora eu já sei O nome vai ser A Chegada da Tainá, prima da Gabi Ai, ai Nossa Senhora, eu dormi no sofá, nem tinha reparado Ei, tem alguém no banheiro? Oi Beatriz, é você que tá aí? Aham, tomando banho de banheiro A primeira a acordar sempre tem sorte, né? Ai, como você é Ai, vou comer alguma coisa Nossa, que tem barulho Nossa, gente Eu dormi aqui, ó Dormi, olha que sofá pequeno Desde quando alguém dorme no sofá tão pequeno assim Meu Deus do céu Ai, 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 ai Não tem nada pra fazer Deixa eu olhar ali Né? Os cachorros ainda tão dormindo Tudo certinho Nada de água parada Não Tudo certo Eu vou perguntar ao seu Ronaldo O que que tem hoje Se alguém vai vir aqui Sei lá Vamos lá Bom dia, seu Ronaldo Bom dia Hoje tem alguma coisa assim Ué, você já esqueceu? Hoje é a chegada da sua prima Tainá Ah, não A Tainá, não A Tainá é uma chata Por quê? Porque ela só quer saber de dormir Ela não quer saber de ir na piscina De fazer essas coisas que tem no No Nosso Apartamento Ah, tá Mas, olha O lado bom É que você vai ter sua prima do seu lado Tá, porque ela é chata Tá, entendeu? Tá bom Mas não é minha culpa Se tu fez essa experiência dela Não fui a ficha Minha mãe Porque ela não aguentava ela também Porque ela é muito chata, né? Ela vai chegar quando? São sete horas Agora ela vai chegar umas Oito e pouco Por aí Ai, que bom, né? Vamos, vamos Tá Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou Assistir TV E eu vou assistir TV Aqui Com a almofadinha Porque deve estar dando Ana Maria Braga Mentira Deve estar dando essa hora não Mas deve estar dando Algum programa interessante Porque sempre de manhã Tem que a gente E a almofada Tá chata Esses programas interessantes A Carla está prestes a acordar Ai, que sono Ai, meu Deus Nossa, Gabi Já acordou? Já, minha filha Ai, tá bom Vou trocar de roupa logo Você não vai trocar de roupa? Quando a gente acorda A gente tem que trocar de roupa Na minha filha Sim, só que Hoje eu não tenho nada Pra fazer Então eu não vou trocar de roupa Nossa, que doida Vai ficar de pijão hoje inteiro Meu pai Ah, vou colocar esse vestido aqui Que é o meu prafarado Olha que lindo Eu adoro esse vestido É um dos meus preferidos Até que esse vestido Ficou um pouquinho grande em mim Porque aliás É da Gabi Mas até que ficou legal Bom O que tem pra comer Nessa casa, né? Meu pai Ah, tem meu E nossa, gente Tô derrubando tudo Eu sou muito desastrada Vocês não tem ideia Como eu sou atrapalhada Desastrada Vocês não tem ideia Olha Melzinho Depois Todo mundo fala Que eu que tenho Lavar a louça, né? Eu tenho menor Eu sou menor de 18 anos Eu tenho Mentira Eu tenho 18 Ai, gente Que droga Eu tenho que lavar a louça Eu já dirijo Eu, sabe Eu faço um monte de coisa Gabi Eu tô sabendo Que a Tainá vai vir pra cá É Essa chata Sério Ela tem cara de ser legal Mas não é Ah, não Ah Ai, meu Deus do céu Vem, meninas Vamos acordar Ai, vamos lá Ah, Gabi Eu tô com seu vestido Eu não quero trocar, não Porque esse vestido é muito bom Nossa, gente Eu também vou ficar de pijama Ai Ai Eu sou maluco Na corte Agora eu que vou ter que ficar aqui sentado no chão Assim Hum, já sei Vou beber uma sopinha nestreta Julinha É bom É bom Ninguém vai saber Ninguém vai saber Eu me escondi Oh, assim você fica na minha frente, né Mulher de Deus Ficou nada Minha cabeça é pequena Eu tenho só É 16 anos Vê se aprende, minha filha Jesus Eu vou acordar Eu vou acordar a Agatha Agatha Acorda, minha filha Já devem ser umas nove Não, mentira São Nossa Senhor Olha do céu São Oito e dezenove O quê? Ai, meu Deus Ela já tá chegando Ela chegou Oito e dezenove Ai, meu Deus Que saco O quê que eu vou lá atender? Não, pode chegar lá dentro Ah, tá bom Vou ficar aqui Não, mentira Eu vou Vou ficar de pijama Aê, Agatha Ai, tô indo Vou acordar as crianças Vem Criança Ai, larga o ursinho Tem um monte de gente que tá no acordo Vem, gente Ai, que saco, hein Tudo bagunçado ali Ah, que saco A gente vai brincar Parque Não Vamos fazer o seguinte A gente vai ficar aqui Lá, 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 lá Ai, meu Deus Tudo cai Eu te falo Ei, eu quis entrar aqui Tô maluca Que ela é minha melhor amiga Gente, também tô entrando nesse turno, né É, a gente somos as tops Ai, metidinha Tá falando sério Vocês não são mentidas Mas, às vezes, sim Vocês são o maior má Com a amiga Coitada Ah, mas a amiga Você é minha chatinha Fala a verdade Ai, todo mundo acha Eu não Ai, deixa eu sentar aqui Sabe Que todo mundo acordou agora, né Mesmo a Ana, Catarina, Julinha e o... E o... Ai, vamos acordar Olha, criança Nossa, tudo desarmado aqui Olha, gente Pra novidades Esse cabelo Tá ligando, né Tá bom Ai, eles querem dormir mais Tadinho Vou colocar isso aqui Ai, 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 gente Gabi Oi, seu Ronaldo Sua prima chegou Ai, meu Deus É só o que me faltava Essa chata chegou Vamos lá Oi, Tainá Oi Vem logo Ai, tô aí Deixa eu ficar Essa minha... Oi, seu Ronaldo Oi Vamos lá Nossa Que quarto mais sica Vai lá na sala Assistir TV com a gente Não, eu quero ficar aqui dormindo Cara, você mal chega na casa E só quer... E já quer saber... Nossa, minha pantufa E já quer saber de dormir E por... E ainda por cima Eu vou ser toda atrapalhada Sua nada Cala a boca Ah, meu ursinho Meu ursinho Ai, gente Eu vou dar um pausa aqui rapidinho Porque também ela é chata E olha só o que ela derrubou Olha Olha só isso Olha só Ela derrubou tudo Ai, dá um pause aí Ah, pronto Foi tão fácil Ai, precisa fazer umas perguntas também Pra... Pra Tainá, né E ela ainda vai dormir Ela não... Sabe, ela não fala oi com ninguém Ué, a Tainá desistiu? Não Imagina o que ela foi fazendo Ela foi dormir Falando nisso Cadê a Beatriz? Ela tá tomando banho de banho Ai, eu não acredito Que folgada É que folgada Sempre uma das últimas a acordar As primeiras a acordar sou eu, né Porque eu fui a primeira a acordar Mentira Eu fui a segunda A Ana Beatriz Que acordou a primeira É, não Mas que saco Ela é muito folgada Ai, cala a boca Pode falar Ah, ela não é tua irmã Ah, meu ursinho Gente, já sei Eu vou lá na padaria rapidinho Comprar um Kit Kat Pra gente comer Vamos lá Pegar uma graninha aqui Ah, 12 reais tá bom, né Tá bom Pessoal Já volto Lá, lá, lá Olha, gente Dei um troco E Comprei o Kit Kat Mais gostoso Do meu lado Aqui, gente Pra ficar de guloseima Depois do almoço É, cuidado Pra ninguém comer, hein Kit Kat É pequenininho Não vai dar pra todo mundo, né A Tainá com certeza Não vai querer Porque ela só quer saber Isso, dormir, gente Nunca vi uma pessoa assim Nem eu Ai, deixa eu fazer uma pergunta Lá pra Tainá rapidinho Tainá Tainá O quê? Você veio aqui Pra fazer o quê, hein Nossa Eu vim Ficar dormindo Mas, tipo assim Como é que eu vou dizer Por que você deixou sua casa? Sua casa é tão legal Ah, minha casa é chata Mas é de pobre Ô, menina Não fala assim Você tem que agradecer a Deus Por a vida que você tem Também você não é Aquele morador de rua Ah, né Agradece a vida que você tem Né, menina Não fala assim A gente tem uma situação boa Mas a gente não reclama, não Ué A gente não fica zombando De quem é pobre E a sua casa, aliás Era de normal, minha filha Vê se você aprende, tá Tá bom Mas Eu só vim aqui Porque minha casa é pobre Então esse apartamento É muito bom Ele é chique Ele tem piscina Ele tem até quintalzinho Pra relaxar Tem Ai, tem banheira de espuma Na minha casa A gente tomava banho de chuveiro mesmo Ai, que saco Tá bom Mas eu Escute o que eu lhe digo Você tem que Agradecer a Deus Por a vida que você tem, tá Porque imagina Tá, mas Tipo Tem mais coisa Porque você largou Porque Porque Fala logo Tem dois motivos Porque meu pai Meu pai chegava todo dia bêbado E Ele Ele Não me queria mais Então, gente Terminou assim, né A Gabi desmaiou Por causa disso Nunca vi um pai Não queria filha, né Então fica até o próximo capítulo Né, gente Até amanhã e tchau